Que o FIFA tinha que dar pra fazer Igual esses RPGs que tem Né, colocar Movimentos, que aí você pode Comprar esses movimentos na loja da EA Tipo assim Fazer assim pro cara Botar o dedo na cara do juiz Cuspir Cuspir no adversário Cuspir na cara, igual o Chilavé Vamo lá, vamo ver Vamo ver, vamo ver Vamo ver Vamos ver Vamos ver de novo Hypermotion é a maior edição Para o gameplay no FIFA 22 Malvadeza Vamo ver os detalhes, né Cês perceberam que a roupa É a mesma roupa do Iniesta Peludo Do Iniesta Cigarrão Fumado La Croqueta Policinho, olha Vamo lá Olha o chute do policinho Foi pica, filho Vamo lá de novo Zara mandou um recado pra mim Ele falou Baltar, tu pode analisar Mas porra, não bota na câmera lenta não Que tu me fode É ou não, Zara? Eu tenho que analisar, cara Que ele tem medo da câmera lenta Que é na câmera lenta que tu vê o defeito do FIFA A caranguejada Olha lá, croqueta Ó Esse maluco aqui é o O Baltaro Martínez Agora, olha o domínio Olha o movimento desse chute, cara Que ele vai dar, ó Ó Esse chute Pelo menos eu não vejo no FIFA Isso há muito tempo Maneiro, né? É, o chute tipo do Coutinho Ó, maneiro Já tem? Não, tem, mas é feio pra caralho, né, cara? Eu não joguei os novos, né? Não, é do mesmo jeito Então eles selecionaram, né? Selecionaram o lance Mudaram a câmera Pode ter sido isso Pode ter sido a câmera Vamos lá Essa porra é hipermotion, cara Esse Aquele movimento ali é hipermotion Vamos lá É, se tá igual Se tá igual, fodeu Ó, a jogada ali foi bem feita, cara Ó Ó O Cacão Vamos ver, né? Olha lá Me parece Que a corrida do boneco tá diferente, cara Olha esse jogador Tá tudo bem Tem a caranguejada aqui Mas olha a condução desse jogador que tá com a bola Olha a condução desse jogador que tá com a bola Tá diferente, cara Não, a caranguejada é movimento A caranguejada é Vem do FIFA 96, cara É a caranguejada do FIFA 96 Não vão tirar É a marca registrada Ah lá Não sei que é muito pouco, né? Eles botam Só um flash assim Pra tu não Flash anti-baltar, né? O foda É foda Acho que resolvesse o ganho de animação Se fosse mais lento Também Pois é É muito rápido Escroto Caralho É maluco ruim, mano Olha isso Olha isso, cara Que filha da puta, né? Caraca 4 mil Vamos ver Muito rápido Caralho Esse chute aí É terrível, né? Caralho Esse Haaland Olha Puta que me pariu, cara Terrível Esse Haaland Muito feio, né? Não tem nada a ver com o maluco Um Haaland magro Olha a girada do zagueiro aqui Isso que é pica no FIFA, ó Esse zagueirão aqui Eles botam rápido Mas, Zaro Eu tenho a parada aqui, Zaro Olha a girada que esse zagueirão aqui vai dar, ó Ele tá vindo, ó Ó Caranguejou E girou pro outro lado, ó Foi direto Provavelmente Ah não, não foi o player que assumiu, não Porque as vezes quando a gente assume o controle O jogador dá uma bugada Porque tá botando pra um lado E o jogador faz uma coisa doida Mas aqui o cara deu a girada Caralho E o manézão também tá grandão, né? Esse aqui é manézão, né? Olha o tamanho do mané, cara Não tá estranho essa porra? Vamos ver aqui se o zagueirão cabaçou Caralho Caralho Na frente do zagueirão, mané Eu achei estranho essa jogada Cara Os bonecos do FIFA Às vezes eles são muito estranhos, né? Cara Olha esse número 19 aqui Parece que a roupa é muito colada, né? Parece um lagarto Não, lagartense A lagartixa Olha o juizão onde tá na jogada Todos têm o mesmo físico e altura Não, aqui o cantei parece que tá menor É porque essa aqui é a build antiga, cara Na versão final vai ter a Cara, esse chute Que os caras não acertam já também Tem muito tempo Tum Essa jogada aqui foi aquela que eles botaram na outra Eles repetiram as jogadas, cara Ah, essa jogada foi maneira Quando a gente bota isso aqui Que tu percebe que o jogo é o FIFA 96 mesmo Isso aqui é o dedo do FIFA 96 Esse boneco aí Só o que mudou foi a textura mesmo Vamos lá Vamos continuar Não, isso aqui é o cara que não sabe jogar bola Olha esse domínio aqui Olha, o cara dominou Na coxa Ele vai botar na outra coxa Olha lá Ele domina na coxa e leva na canela Domina na coxa Leva na canela Aí depois ele vai Com as perninhas abertas Eu acho Que o FIFA Tinha que dar pra fazer Igual esses RPGs que tem Anota-se 10, Aro Igual esses RPGs Que tem Novos e Dark Souls Colocar Movimentos Que aí você pode comprar esses movimentos Na loja da EA Tipo assim Fazer assim pro cara Botar o dedo na cara Do juiz Cuspir Cuspir no adversário Cuspir na cara Igual o Chilavé Mas essa ideia seria boa De você fazer Comprei os movimentos Aí você pode botar os movimentos Nos próprios jogadores Que você quer Por exemplo Se você tem o Chilavé Você compra o movimento do Cuspe Aí você bota o Chilavé O Chilavé pode cuspir Se você compra Por exemplo Um Um Digging Playsom Né Legend Tu pode dar A cotovelada Tá ligado Soltar o cotovelo É Podia monetizar os movimentos Né Os jogadores Eles tem as suas próprias Características Que fazem deles Jogadores únicos Né E a EA podia usar isso Pra poder Monetizar Monetizar mais o jogo Né Bora Vamos continuar Ó O cara tá pedindo a bola aqui Ó Humanização Ó o Lukakão Tá maneiro ali Filho Se eu for jogar Se a gente for jogar O Lukakão vai ser eu Hein Não Ele tá pedindo a bola Ó E é maneiro Só que tipo assim Isso aqui não pode ficar Isso daqui não pode ficar bizarro Porque é a maneira que ele aponta Pro cara tocar no outro cara Ó Né Igual o Ganso Tá ligado Que ele não quer a bola pra ele Ele fica só apontando Não Toca no cara ali Ó Toca no Martinelli Ah Vai lá na frente com o Luiz Henrique Vamos ver Vamos ver Ó É aqui o pessoal Tava falando disso também Do tamanho dos jogadores Ó Mas tá diferente Ó Ah não É porque o monstro Tá pulando É porque eles tão pulando Não dava saber Então vai ver Que o nego tava zoando O FIFA lá Falando do tamanho do Rudiger E o tamanho do Kantei E o Kantei tava pulando Entendeu Teve muita gente Mandando essa parada Pode ser que ele estivesse pulando É o Jorginho Tá pulando aqui ó Tá pulando Eles não iam dar mole nisso Na barreira Porque você já percebe Que é um jogador maior Que o outro na barreira Você já percebe isso Nos jogos antigos Entendeu Caralho Esse tapa aí Foi sensacional Eu acho que Não sei se eles botaram devagar O goleiro fica assim A bola vem ali O Roberto Tapa na bola Cara Eu acho que deve ser O Curtóis O Oliver O Oliver O Oliver O Dalio Tapa na bola Deve ser o Curtóis Sai deslizando Deslizar agora é uma skill Cara Para criar sua unica marca de futebol E futebol Cara Será que vai ser o mesmo jogo Os dois? Será que vai ser o mesmo jogo ou dois?